Música 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 Eh, Sisi, sto casata solo E dai, veniamo a trovare, dai, andiamo pure l'Astri Música Vabbè dai, venga a trovare Não vai chamar de vergonha! Não vai chamar de vergonha! Te disse, esta máscara da paura e o comerciante nem nunca me la voleva dar! Não vai chamar de vergonha! Por que te portatei mal! Por que te! Tô, mas me piace! Troppo! Tô, troppo finito! Ah, não, não! Ah, não, não! Oh, aqui tem escrito, o que você? Xarabba surra taxi Herz blinded destino Oh, 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 oh. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sou pastor! Música 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 Música